Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é muito importante aqui para esse canal e por isso a Elisou está aqui comigo. Temos uma boa notícia para vocês. Fiz uma enquete lá no Insta e as respostas foram essas aqui. E acertou quem disse que era o cavalo. Exatamente, nós compramos um cavalo. Gente, teve várias ideias mirabolantes sobre o que pudesse ser essa notícia, mas é uma notícia já esperada por quem acompanha a gente de perto. Já dei muito spoiler por lá, por isso que eu fiz um ensaio no apartamento com a André. Eu poderia ter feito um ensaio em qualquer lugar e escolhi fazer no AP. Então, a notícia era... Vendemos o apartamento! Por isso que eu apareci chorando, gente. Porque ele já está rindo desde a minha cara. Essa menina é uma pessoa muito apegada. Agora que a minha ficha está caindo de verdade, que realmente a gente vai se mudar daqui. Uma decisão muito pensada. A gente até adiou essa decisão por quase um ano. E agora chegou o momento, eu acredito que Deus prepara tudo. E é o momento que Ele preparou para a gente vender esse apartamento. Aqui foi o nosso primeiro apartamento. Graças a Deus nós fomos muito felizes aqui. Foi a realização de um sonho. Mobiliá-lo foi a realização de um sonho. Só que nós, seres humanos, somos movidos de sonhos, né? E agora nós estamos prontos para sonhar um novo sonho. O nosso apartamento, gente, para quem acompanha no Instagram, já sabe que está à venda. Na verdade, deixa eu contar para vocês como foi a história. A gente quitou esse apartamento aqui em 2022, né? Em 2022. Quando foi em 2023, a gente decidiu qual seria o nosso próximo passo. A gente pensou em construir no lote, vocês sabem. Mas descartamos essa ideia depois. Depois eu conto para vocês o porquê. Não vou falar nesse vídeo para não se estender. Mas a gente desistiu de construir no lote e resolveu colocar o apartamento à venda. Em abril do ano passado. Aí ele ficou anunciado abril e maio. Quando foi em maio, a gente tirou, né? É. A gente não estava preparado, não queria vender o apartamento. Aí tiramos o anúncio. Depois passou, né? Aí a gente fez outras coisas. Quando foi outubro mais ou menos, comecei de outubro, eu mandei mensagem para os corretores que estavam trabalhando a venda do AP. E falei, gente, pode anunciar aí o apartamento de novo. E aí a gente recebeu algumas propostas que não foram para frente. Por motivos pessoais, as pessoas que tentaram comprar não deu certo. Quando foi janeiro desse ano, apareceu um corretor que trouxe um casal que amou o apartamento. Mas eles tinham algumas pendências como alteração de nome. Então a gente ficou esperando eles resolverem essas pendências para poder tentar fazer a venda, formalizar a venda. E deu certo. Só que esse deu certo foi no finalzinho de janeiro. A gente já sabia que o apartamento seria vendido para esse casal. Então a gente recebeu a notícia realmente no final de janeiro. Mas a caixa só chamou agora em... Hoje é que dia? 26 de março. 25 de março, que foi ontem, chamou para assinar. Então a venda foi formalizada somente ontem, mais de dois meses depois do começo da negociação da venda do AP. Se vocês estão comprando ou vendendo apartamento, prepare-se para ter paciência. Porque o processo é longo. O processo é burocrático, mas agora está tudo certo. E aí a minha ficha só caiu ontem. Eu estava muito tranquila quando eu estava vendo. Eu estava assim, parece que eu estava anestesiada. E ontem quando eu assinei lá o contrato na caixa, eu já saí de lá chorando. Tentei gravar para vocês ontem, mas eu não conseguia falar. Eu só chorava e eles eu só ria da minha cara. Porque é um misto de emoções. É algo que a gente quer vender aqui para poder dar o próximo passo. Ainda vou contar para vocês no próximo vídeo o que a gente vai fazer na vida. Mas, ao mesmo tempo, aqui é o nosso primeiro apartamento. A gente sabe como foi difícil comprar. A gente comprou esse apartamento na Pronto em 2015. Jovens. Tem nove anos já, foi um processo, nós tínhamos 22 anos. Então, naquela época, foi uma aquisição gigantesca para a gente. Foi algo que fugia da nossa realidade. Era difícil pagar a evolução de obra, a entrada. Documentação. Tudo difícil. E aí veio a entrega do apartamento em 2017 e a nossa mudança para cá. Quem já acompanha a gente há muito tempo sabe que a gente fez toda essa reforma que vocês veem aqui morando. Então, foi tudo muito custoso, como é para a maioria dos brasileiros. Não foi nada assim. Não está lá de dedos. A gente demorou a conseguir deixar o apartamento com a nossa cara. A gente abriu mão de muita coisa. A gente teve que economizar em várias outras coisas. Fazer renda extra. E focar no apartamento. Foi o que a gente fez. E ele ficou assim. Modéstia à parte. Ficou lindo. É um apartamento pequeno, mas super funcional. Super bem planejado. Reforma. Imóveis que a gente fez aqui valorizou muito o nosso apartamento. A diferença de valor do apartamento padrão aqui do condomínio para o nosso de venda foi muito grande. Então, eu acho que se você está comprando seu apartamento aí e não sabe quantos anos você vai morar, mas está com medo de reformar e decorar do seu jeito, faz. Curta aí, a gente curtiu muito ele aqui desse jeito. E no final a gente recuperou o investimento porque o apartamento foi valorizando, tá? E eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. Eu gravei tudo, desde a avaliação do engenheiro até o cartório. Todos os processos da venda eu gravei para vocês e a gente vai postar no próximo vídeo. Ah, e quando nós vamos sair daqui? Ainda não sabemos. Porque o processo, como eu falei, é longo. Eu acredito que a gente tenha que sair daqui mais ou menos na metade para o fim de abril. E aí a gente ainda não comprou outro imóvel, mas estamos negociando. Então, quando a gente tiver com isso tudo acertado, vocês vão ficar sabendo, eles vão fazer tour. Vamos contar todos os detalhes. Detalhe de venda, detalhe de compra para quem está comprando ou está vendendo. Vamos deixar aqui todos os detalhes. Assim como a gente fez quando a gente comprou e imobiliou esse aqui, né? Amorizou tudo que vocês estão sabendo. Todos os valores tem aí no nosso canal, de quanto foi para reformar. A gente gosta de ser bem transparente com essas coisas que a gente está auxiliando outras pessoas também. Que estão nesse processo de compra ou venda, né? E quando a gente comprou aqui, a gente comprou sem saber mesmo quando a gente ia conseguir quitar. A gente não comprou pensando que a gente ia morar aqui, vai fazer sete anos em junho. Não pensamos nisso. A gente achou que a gente ia ficar aqui quase que 30 anos pagando meu apartamento. Porque, como eu falei com vocês, foi tudo muito difícil. Mas, Deus vai fazendo outros planos para a nossa vida. A gente foi correndo atrás também dos nossos sonhos. E tivemos essa oportunidade de venda daqui. Então, por isso, a gente resolveu vender o AP. Chegou a hora de dar esse próximo passo. Eu acho que tem hora certa para tudo. Outra pergunta que quem já está sabendo na venda lá no Insta já está me fazendo. O canal e o Instagram não vão acabar. Pelo contrário, vai ter muito mais conteúdo para vocês. Eu já estava ficando até sem conteúdo aqui. Porque aqui eu poderia fazer outra reforma. A gente vai fazer quase cinco anos que a gente começou a reforma desse apartamento. Mas eu amo a forma que eles estavam. Eu não quero mudar nada aqui. Então, chegou mesmo a hora da gente ir para o próximo lar. Vai ter reforma, vai ter decoração, vai ter móveis. Vai ter muita dica nova. E na nossa realidade, né? No nosso tempo. É. Não esperem também que a gente vai comprar uma mansão. Porque eu vejo que a expectativa está alta lá no Insta. Tem gente perguntando se a gente vai para a casa dos sonhos. E não criem tanta expectativa. Assim, a gente está indo para um lugar melhor, um lugar maior. Mas não é nada exagerado. É tudo dentro das nossas realidades. Nossas reformas serão longas. Qual foi aqui? Vai ser a mesma coisa. Olha os trancos e barranos. Lá vou eu. Mas vai dar certo. E eu conto com vocês nessa nova etapa da nossa vida. Se você já sabia, eu já desconfiava dessa ideia, deixa aqui nos comentários. Também conta para a gente o que vocês acharam. Quero que a pessoa que vai morar aqui seja muito feliz. E é isso. E é isso, né? É isso aí. Fiquei com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.